E aí gente, a gente vai malhar pra ficar forte Tem peso É isso mesmo A gente vai fazer abdominal Pronto, Ian vai ensinar pra vocês uma série de abdominal, tá certo? A gente Vamos lá começar Ian, como é que é? Assim ó, deita no torcedor Aí bota a mão assim Tá vendo galera? Bota assim aí vai Faz isso Nossa E depois eu vou dizer uma coisa galera Galera o treino é pesado viu Sem peso Filho Ensinando ao pai Nossa Pronto, aí vira Vira agora Vira assim, bota a perna aqui Assim Vira assim, bota a perna aqui Tá certo Vai E aí Vai 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 Pronto Aí vem aqui Vem Vem aqui Vem, vira Vira Vem, vira Vem, vira não pode pegar coisa pesada muito bem parabéns